10h48, estamos de volta aqui no programa Namira, um abraço pra você que nos acompanha de todas as zonas de Manaus, bairro Cidade Nova, eu amo bairro Cidade Nova, eu gosto do bairro Cidade Nova, olha só. Gente, eu quero aqui abrir o pessoal, agradecer o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, olha, a Chirlene da Silva, que repercutiu ali, a Bruna Salomão, a Elbe Andréa, Joel Benício, grande abraço, meu querido. E olha só, também tem aqui a Leão Karen, Leão Karen, eu quero obrigado pela sua audiência, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanha aqui no programa Namira, sempre presente, acompanhando todas as notícias do que acontece em Manaus e no Amazonas. Olha só, uma loja de conveniência na Cachoeirinha foi assaltada por uma dupla. Olha a audácia desses criminosos, a gente vai acompanhar aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo, o assalto foi na noite desta terça-feira, por volta de 10 horas da noite, nesta conveniência que fica na avenida Professor Marciano Armondi, no bairro da Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Os dois homens chegaram, estacionaram, um deles entrou para sondar o ambiente, ainda chegou a comprar uma caixa de fósforo. Em seguida, você vê no vídeo que ele sai da conveniência e minutos depois ele volta com comparsa. Ele rende esse cliente, o cliente deita no chão, ele sai recolhendo os celulares, pertences e a renda da conveniência. Em seguida, eles fogem, eles estavam em uma motocicleta e pegam esse rumo aqui do bairro São Francisco. Em seguida, policiais da primeira SICOM, que é a SICOM que atende aqui a área da Cachoeirinha, estiveram aqui no local, pegaram todas as informações, não só dos funcionários, mas também das vítimas que foram atacadas por esses dois criminosos. Eles chegaram a fazer várias rondas, mas ninguém foi encontrado, ninguém foi preso. Mas esse não foi o único assalto que aconteceu na noite de terça-feira. Ontem, uma dona de casa estava sentada em frente da sua residência na Avenida Coronel Pedro de Souza, no bairro da Betânia, também na zona sul de Manaus, quando ela foi abordada, surpreendida, por dois criminosos que chegaram em uma moto e tomaram o celular da vítima. Ela, sem ação, teve que entregar para não ser até provavelmente morta por esses dois desocupados. Em seguida, eles fogem e a dona de casa fica traumatizada. Os assaltos em Manaus têm sido constantes e a polícia continua fazendo buscas aí por esses criminosos que gostam de ganhar a vida fácil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Meio Chapiama. Posteira Sobrancelha da May, hein? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. Essa... Eu vou fazer uma denúncia aqui. Essa área da cachoeirinha é uma área totalmente escura. De noite ali, se você não tiver com o farol alto do seu carro, você não consegue andar. Os postes ali estão todos queimados, com a lâmpada queimada. É claro que fica fácil para os ladrões fugirem. É claro que fica fácil para esses motoqueiros safados que não querem trabalhar, que querem ter vida fácil, assaltarem. Safado. Assaltarem. Porque não vai dar para enxergar nada, meu amigo. Não dá para saber para onde ele foi. Pegou o celular, ó. Fugiu, acabou. Mas, poxa, essa senhora também, eu queria dizer para ela, né? A senhora poderia estar dentro de casa. Numa hora dessa, a gente não pode dar mole, não. A gente não pode dar mole. A gente não pode dizer bem assim, ah, não, aqui ninguém assalta, a gente não sabe. Ninguém conhece mais ninguém. Ninguém conhece mais ninguém. Mas fica fácil isso acontecer. Olha só, na tarde de ontem, um rapaz de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na zona leste de Manaus. Agora, além da droga, a polícia também encontrou com ele um simulacro de arma de fogo, com as siglas de uma facção criminosa. Quem conta essa situação aí, ó, é o caçador de armas, Valdir Adriano. Pois é, o crime foi na tarde desta quarta-feira, lá na rua Marginal B, que fica no bairro do São José II, aqui mesmo na zona leste de Manaus. Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária faziam patrulhamento quando se depararam com três suspeitos, próximo a uma casa abandonada. Eles haviam recebido que ali nas mediações tinha uma intensa movimentação, possivelmente, do tráfico de drogas. E a partir do momento da abordagem, foi quando os policiais militares conseguiram deter um suspeito em posse de drogas e também de um simulacro de arma de fogo. Mas quem vai falar sobre essa prisão é o tenente C. de Souza. Como é que foi esse trabalho que resultou aí na prisão desse rapaz com essa droga e também com esse simulacro, tenente? Positivo. Nós recebemos uma denúncia, né, onde constava que ali no campo Valdir de Moraes tem uma casa abandonada, onde o denunciante falava que existia, possivelmente, o tráfico de entorpecentes. Na viatura deslocou o local, fizemos um cerco, onde conseguimos interceptar três meliantes no local. Onde o Júlio, ele se encontrava com a posse de, supostamente, maconha, uma balança, uma quantia em dinheiro. Fizemos a revista, só encontramos isso com o mesmo e deslocamos com o mesmo para o 14º para procedimentos. Pois é, esse rapaz foi identificado como o Júlio Henrique da Silva de Oliveira. Ele foi conduzido, conforme o tenente falou, ao 14º Jeep, que fica no Tancredo Neves, onde foram feitos os procedimentos de flagrante por tráfico de drogas. Já os outros dois suspeitos, que estavam com ele na hora da prisão, revelaram que haviam comprado entorpecentes com esse homem e, em decorrência disso, como não haver materialidade que os incriminasse, eles foram liberados depois de assinarem o termo circunstanciado de ocorrência. Agora, o Júlio vai ficar à disposição da Justiça, a gente espera aí que ele permaneça atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio. Parabéns aí à polícia e parabéns quem denunciou. Agora vamos para Parintins, hein? Em Parintins, a polícia prendeu um dos maiores golfistas da região, acusado de ser conhecido como o alemão, acusado de cometer vários crimes, estelionatário. Ele vendia de tudo, o que era e o que não era dele. Como terrenos, casas, celulares, Tadeu de Sousa. É quem vai trazer essas imagens para a gente. Bom dia, Luiz, bom dia, Valdir, bom dia a todos que estão acompanhando o nosso programa. Nós estamos aqui na terceira Delegacia Interativa de Polícia, onde há poucos minutos, uma guarnição da Força Tática, ao comando do sargento Heleno Garcia, apresentou um artista. Olha o nome do cara, o Erlivane de Sousa Cavalcante, tem 26 anos. É o alemão, ele é um craque para dar golpe. Ele já deu golpe, sabe o cara da conversa, sabe jogar a conversa, vai para cima, ele se aproxima, ele vai para as feiras, aí os feirantes estão chegando do interior, ele diz, olha, eu tenho um tio que tem um comércio, ele está interessado em comprar farinha. Quantos quilos tem? Quantos sacos? Não, tem 10 sacos. Eu vou levar logo para ele, aí entregam para ele, ele some com a farinha. E já aplicou muito golpe e caiu agora há pouco aqui. E quem vai nos dar mais detalhes dessa ocorrência é o sargento Heleno Garcia. Bom dia, sargento. Bom dia, bom dia, Valdir, bom dia, Luiz. Como é que foi a sua ocorrência? Recebemos uma ligação via nossa linha direta, informando que havia um cidadão detido por populares na proximidade da Universidade do Amazonas. Chegamos no local, se tratava do vulgo alemão, conhecido já aqui na cidade, por aplicar golpes, fazer pequenos furtos, enganar feirantes aqui na cidade. O mesmo foi detido e aproximadamente duas a três vítimas encontravam-se no local. Ele foi conduzido aqui para o terceiro DIP, está sendo apresentado. E foi constatado aqui na delegacia, como o mesmo também já responde por vários outros delitos aqui registrados. E agora está sendo apresentado e vai ficar à disposição aqui da delegacia para serem tomadas as providências cabíveis. Obrigado ao sargento Heleno Garcia. Olha, o alemão aplicou também Barreirinha. Ele estava preso em Barreirinha semana passada, conseguiu ser liberado, veio para Parintins e acabou de cair aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Volto com vocês aí no estúdio. Deixa a cara do alemão aí para a gente ver, que eu tenho certeza que logo, logo ele vai estar liberado. Deixa a cara do alemão aí na tela. Tem como deixar aqui na tela? Deixa aí, deixa aí. Então é isso, tu olha para a cara do alemão, tu já começa a sentir graça. Porque, ah, não sei, eu não sei o que ele tem na porra da cabeça. Se é só piolho mesmo, se tem alguma coisa a mais. Tu viu aí? Mas coloque ele na tela, sempre que for possível. Está vendo aí? Está vendo aqui? Então olhe grave bem esse. Se ele chegar contigo informando ou querendo comprar alguma coisa, meus amigos, tá? Se livre dele. Não dê moral para esse cara, porque logo, logo ele vai estar solto. O que tu achou, Luiz? Do nosso querido alemão. Rapaz, caiu mais um artista aqui no Amazonas. Esse daí era artista. Esse daí era artista. Eu acho que até a bermuda, que ele aparece nas imagens andando, não era dele. Até isso, ele conseguiu roubar de outra pessoa. E olha só, nas imagens, nós podemos ver uma mulher sendo roubada por dois homens. Caso aconteceu, na rua Sairá, amarela, que dá acesso ao condomínio Vila dos Pássaros, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. No vídeo, é possível ver a mulher caminhando tranquilamente. E em seguida, do lado direito da imagem, um homem sai de uma região de mata em perseguição à vítima. Na ocasião, uma outra pessoa também sai da mesma área de mata para dar a cobertura ao comparsa, que roubou a bolsa da mulher, que ainda foi agredida. Após o roubo, a dupla retornou para matar a mulher e ficou desorientada. Olha só, olha só a imagem aqui. A gente percebe aqui, o primeiro pulou, o primeiro pulou aqui, em seguida o comparsa vem junto com ele. Já roubou a mulher e voltou para a área de mata. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Vou já dizer para vocês, olha só. Ela tenta voltar, tenta voltar para recuperar aí a bolsa, documento, celular, dinheiro. Tudo aquilo que uma mulher sempre guarda. Porque a gente sabe que a mulher, ela tem um esconderijo dentro da bolsa. Tem muita coisa ali dentro. E aí, foram embora. Os camaradas são safados. Os camaradas são safados. Eu quero alertar aí ao poder público que possa trazer mais iluminação. Isso foi à tarde. Mas quando passa a noite ali, não dá para ver ninguém. Como eu já fiz o seguinte. Mas o que acontece? O que acontece aí? Essa mata fechada aqui, que não recebe aí, sei lá, a prefeitura, o poder público não passa lá, para deixar isso aberto. Por que acontece? As pessoas se escondem aí. Ninguém sabe quem está lá dentro. Passa tranquilamente como essa moça estava passando. Os camaradas vêm, pulam o muro, roubam e entram de novo. E ninguém sabe para onde eles vão. Ninguém sabe para onde que eles vão. Talvez ela não seja a primeira. Eu tenho certeza que ela não é a primeira a ser assaltada nesse mesmo local. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tome cuidado você que está passando por essa região. A gente sabe que é uma região que não tem muito movimento de pessoas, apenas de automóveis. Então tome cuidado, esteja alerta, abra os seus olhos para que isso não aconteça novamente. Para que isso não aconteça novamente. Porque é isso que eles fazem. Eles não têm nada a perder. Eles saem e voltam tranquilamente. Poderiam estar armados. Talvez até ameaçaram essa mulher. É isso mesmo, Valzinha. Eu queria pedir para essa mulher não se expor a tanto. Ela já foi assaltada. Graças a Deus, foi agredida, mas não foi tanto. Ela pôde correr, mas ela correu um grande risco. Quando ela retornou ali para abordar, para pedir a... Olha aqui, ela retorna. Ela retorna. Se infelizmente tivesse outro lá, se tivesse outro lá, fora. Ela correu um grande risco. Tudo bem, os pertences dela, vai sentir falta, mas não é tudo, pô. Ela tem que colocar a vida dela em segurança, que é o mais importante. Então ela correu um grave risco, que você veja, sirva de exemplo. Não vá tomar uma atitude dessa, até porque ela é uma mulher e os vagabundos são dois. Então ela correu um grave risco. Mas eu quero pedir aí para a polícia que faz o DIP, a companhia que faz a guarnição dessa área, que comecem a fazer, a melhorar o patrulhamento nessa área. E se possível, não sei se o terreno é particular, se é público aí, começar a fazer essa... Uma vistoria de vez em quando entrar. É só um auxílio. Tá bom? Então é isso. Chegamos mais uma vez ao término do nosso programa de hoje. Quero agradecer, quero de imediato mandar um abraço para o... Luiz, tu tens um time de estimação? Tu torce para algum time? Não, não. Aqui do Amazonas? São Raimundo. São Raimundo. Sim. Eu quero primeiramente mandar um abraço para o pessoal do Tubarão do Norte, de Manacapuru, do nosso querido princesa, que vai arrasar agora no nosso barrezão. E quero cantar os parabéns para aquela criança, Luiz, que cantou, que esteve junto com a polícia. Então, meus amigos, parabéns para você, para a polícia também que acompanhou, tá, Luiz? É isso mesmo, eu quero mostrar a imagem aqui do pequeno Ícaro, olha só que coisa boa. Exatamente. O pessoal pensa o seguinte, Valdir, que no Namira só tem desgraça, só tem homicídio, não. A Força Tática fez uma surpresa para o pequeno Ícaro, que ele tem o sonho de se tornar um policial, e aí o pessoal fez cinco anos de idade, comemoração, tudo com a temática da Força Tática. Olha só, vai ser um grande guerreiro. Um belo gesto mesmo. Um belo gesto da polícia também ir lá, né, fortalecer aí essa atitude da criança. E a mensagem que eu tenho para você, meu amiguinho, é continue dessa forma, vai estudar, vai se preparar, que futuramente você vai ser um bom policial. Com certeza, é esse o exemplo que essa juventude tem que seguir. Esses menores de idade que ficam cometendo crimes, é esse o exemplo que você tem que seguir. estuda, se torna um policial. E olha só, eu quero dizer o seguinte para você, nós vamos ficando por aqui, mas fique tranquilo, não faça nada de errado, ande pela sombra, porque você pode ser o próximo. A entrar na mira, eu quero convidar a nossa querida Marcela Asmar, que vai entrar no nosso quadro aqui. Marcela Asmar, é o Ícaro ainda. Eu quero a nossa querida, eu quero a nossa querida, eu quero a nossa querida, agora eu vou tudo. Sempre bela. E aí, Luiz, tudo bem aí? Bom dia. Bom dia, como é que foi o programa? Foi bom, hoje foi bom. Um grande beijo para vocês, até amanhã então. Se prepararem, andem na sombra, hein? Andem na sombra, ninguém entra na mira não aí, tá bom? Tchau, bom dia para vocês. Tchau, tchau, Márcia.